Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje nós temos vídeo de... Arrumando as unhas dos pés, mais decoração. Ah, menino! Vou fazer uma decoração nos pés. É a primeira vez que eu vou desenhar diretamente na unha do pé. Se inscreve no canal e vamos para esse vídeo. Deixa eu te perguntar, você sente muita dor nas costas quando você está fazendo a unha do pé? Conta aí, porque eu vou mostrar para vocês a posição que eu fico quando eu estou fazendo a unha do pé, gente. Eu fico pôde, pôde, pôde. Só vamos, então. Tá tão bonitinha. E olha as minhas unhas aqui de novo, mais um mês sem fazer e esse foi o resultado. Vamos arrumar tudo. Primeiro eu vou remover o esmalte, então eu molhei o algodão no removedor e coloco assim em cima da unha. Deixo agir um pouquinho e depois venho retirando tudo. Fica mais fácil assim. Limpo bem os cantinhos. Cortar essas unhas um mês inteiro sem tirar um pedacinho. Olha o tamanhão que fica. O meu alicate, gente, eu posso cortar a unha, fazer a cutícula que ele não estraga, tá? O bicho é bom mesmo. E essa unha do mindinho que quase caiu? Foi porque eu usei uma bota, gente. Aí já viu, né? Amassou ela. E aqui agora eu tô lixando a unha. Não tô tirando o formato da minha unha natural, tá? Ela é quadradinha desse jeito mesmo e eu venho nos cantos assim, tirando as sobras e deixando as pontas arredondadas. Esse amolecedor que eu uso, que tanto vocês perguntam, né? É o Kink. Aplico na unha, nas outras. Deixa eu agir por uns 15 segundos, tá? Depois eu venho limpando tudo aqui com algodão, tirando o excesso. E agora eu vou empurrar essa cutícula com a minha espátula Stalax. Gente, essa espátula é ótima. Ela chega em todos os cantos do dedo. Empurro bem, ó. O produto é maravilhoso, né? Solta tudo, tudo. Depois de empurrar a cutícula, eu venho com a lixa elétrica lixando em cima da unha. Essas manchinhas brancas não são fungos, tá? É porque eu fico muito tempo com esmalte na unha e fica assim. Depois venho com bloquinho polindo tudo. Limpo com água e tiro todo o pozinho que ficou. E vou começar a tirar aqui aquelas carninhas, né? Aquelas peles mortas que ficam nos cantos, gente. Isso aqui me irrita e dói, né? Então eu tiro com muito cuidado. Esse é o alicate que eu uso maravilhoso, gente. É da Stalax. E vou começar a tirar a cutícula, tá? Sem pesar a mão, né? Afundar o alicate pra tirar bife, machucar. Venho tirando só o excesso mesmo dessa cutícula. É tanto que vocês estão vendo, né? Ela fica meio branca. Então é essa parte que eu devo tirar. Não há mais disso, né? Senão vai machucar, vai ferir, aí pode inflamar o dele. Credo, não dá, gente. Tirar mesmo só o excesso ali e pronto. E pra ter uma cutícula bem feita, o alicate tem que estar molado. Senão sai pinicando tudo e não faz uma cutilação bonita. Aqui em cima também eu tiro, tá? Porque fica nesse aspecto amarelado, a pele seca. Limpo tudo. Ó, diferença. Uau, regra tá tudo rosadinho, né? Ficou bonitinho. Esses são os esmaltes que eu vou usar hoje e também vou deixar na descrição o nome de cada um. Antes do esmalte, sempre aplicar base. Eu também gosto de colocar nos pés base fortalecedora. Já fiz a primeira camada da esmaltação. Tô vindo com a segunda, gente. Que cor linda, né? Nunca usei uma cor assim no pé. Tô achando o máximo. E depois que eu pinto, né? Já venho fazendo a palitação pra não ficar com aquele esmalte sobrecarregado na cutícula. Amo aplicar uma camadinha de glitter, gente, nas unhas dos pés. Porque aumenta a durabilidade do esmalte. O glitter segura mais tempo. Faço a palitação. E que lindo! Um esmaltado e seca, ok. Começo a fazer a decoração puxando o traço fino na cor preta. Depois, com o boleador, faço duas bolinhas. Puxo embaixo, fechando o coração. Que lindo, gente! Assim que a decoração ficar sequinha, finalizo a unha com uma camada de top coat. Ou aquele extra brilho roxinho de secagem rápida. Vou limpar, né? Toda a sujeira que ficou em volta da unha. Enrolo algodão no palito assim. Molho no removedor. E começo a fazer a limpeza. Olha só. Tomando cuidado, né? Pra não passar em cima do esmalte e sair arrancando tudo. Por isso é bom esperar eu secar um pouquinho. E pra finalizar essa decoração, vou colocar aqui uma pedrinha. Caso você não consiga desenhar diretamente na unha, pegue um pedacinho de caixa de leite e desenha com pincel e tinta ou esmalte na parte prata, tá? Fazendo a decoração que eu fiz no pé. Desse jeitinho. Quando fica seco, é só vir com uma camada de base por cima. Totalmente seco. Destaca da cartela que nem um adesivo. E é só colar na unha. E assim estão as minhas unhas dos pés nesse mês de julho. Lindo, né, gente? Amei a decoração. Inclusive, já fiz ela até na unha da mão. Mas tá muito fofa. Ai, tinha tempo que eu não fazia uma decoração assim no pé. Gostei. E vocês? Matando a curiosidade de vocês, qual a santa posição que ela fica, curiosidade a mil, né? Pra gravar os vídeos de pé, é assim, desse jeito aqui, gente. Só que não é molezinha, não. Aqui eu tô confortável, que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Fico que me dobrar toda, olhar por baixo aqui da câmera e ir mexendo na unha, ó. Desse jeito aqui. É um contorcionismo que depois as costas gritam. A posição é essa aqui pra gravar. Segunda posição. Quando eu tô fazendo a unha pra mim, sem tá gravando nada. É assim, gente. Só que ainda tem mais. Eu mexo o pé assim, eu viro o pé pra mim assim e vou fazendo a minha cutícula. Desse jeito. Toda torta. Vocês têm noção disso? Quem também faz a unha desse jeito? Fica toda torta. Chegando a virar o pé pra você, né? Porque tem vezes que eu faço assim, ó. Ó. E aí eu vou mexendo. Viro o pé assim e vou mexendo. Desse jeito. Depois é só cama. Me esticar porque eu tô mal. Tá. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Comentem bastante, tá? E também quero ver vocês fazendo as unhas dos pés, hein? Não é porque tá dentro de casa que é pra ficar com as bichinhas aí, né? Desse jeito. Não. Dá pra ficar bonitinho sim. Gente, olha. Eu achei que não ia dar conta de fazer essa decoração no pé. Porque eu não fiquei dobrada. Eu fiquei igual envelope, né? Amassada. Mas saiu a decoraçãozinha. Bem bonitinha. Que nem eu falei, né? Já tinha feito ela na unha da mão. Eu achei a coisa mais fofa e falei. Vou tentar fazer na unha do pé sim. Saiu. Tá aí. E quero ver se vocês também vão dar conta, hein? Ó. Olha o desafio aí, hein? Ó. Quero ver. Eu tô em um caso de amor com essas unhas, gente do céu. Ô, meu irmão, mas tu é tão bonitinho. Tu é tão fofinho. Ai, tá bom. Já deu. Ah, as pernas aqui não aguentam, não. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não. Peguei no pé. Beijo pra vocês. Mua. Mua. Mua.